A judoca brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica em 2016, perdeu a medalha de ouro que conquistou nos Jogos Pan-Americanos de Lima deste ano por doping. Ela testou positivo no exame que apontou a presença de fenoterol, um broncodilatador proibido pela Agência Mundial Antidoping. Além da brasileira, outros seis esportistas foram pegos nos exames nos Jogos de Lima, que foram disputados entre julho e agosto deste ano. Em uma coletiva de imprensa na última sexta-feira no Rio de Janeiro, Rafaela negou ter trapaceado e afirmou estar limpa. Ela disse acreditar que a contaminação aconteceu quando ficou em contato com a filha de uma amiga que visita com frequência os treinamentos da judoca.